A Caixa Econômica Federal começa hoje mais uma etapa de liberação do saque imediato do FGTS, que paga até R$ 998. Vamos saber os detalhes então com a repórter Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. Oi Alessandra, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia. Então, são 8 milhões e 300 mil trabalhadores nascidos em novembro e dezembro com direito a sacar esse valor de R$ 998. Mas isso só pra quem tinha esse saldo em conta em 24 de julho. Saldo acima de R$ 998 só dará direito ao saque de R$ 500. Trabalhadores nascidos em outros meses do ano que já sacaram os R$ 500 só poderão retirar o valor referente à diferença para R$ 998 na próxima sexta-feira. A data limite para recebimento continua sendo 31 de março do ano que vem. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta do trabalhador sem qualquer ônus. A Caixa, Renata, está gastando com esse pagamento R$ 3,3 bilhões e R$ 3,340 milhões. Para facilitar o atendimento, mais de 2 mil agências vão abrir hoje, amanhã e sexta-feira, em horário especial de atendimento. A lista dessas agências pode ser consultada no site fgts.caixa.gov.br e qualquer dúvida sobre os pagamentos pode ser esclarecida por telefone no 0800 724 2019. Voltamos contigo, Renata. Tá certo então, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. Obrigada pelas suas informações.